Música Fala ai pessoal, aqui é o VanExtreme, trazendo mais um vídeo de Don't Starve E eu comecei a gravar tarde galera Apareceu aqui um lobisomem Querendo me morder E parece que meus lobos Os meus lobos não Não, essa carne é minha Maldito Os meus porcos já mataram um lobisomem Apareceram dois galera Dois cães da floresta querendo me morder Mas meu exército de porcos Assassinaram ele Sigamos bons, venham comigo seus porcos malditos A galera disse nos comentários que a partir do sétimo dia Iria aparecer Um cachorro Mas eu Não gravei Bom, vamos fazer aqui a nossa lança Porque eu já fiz a nossa corda galera Tem aqui uma corda, vou fazer mais uma Isso, fico com duas cordas Agora vamos começar a fazer as nossas armas Ficam quietos os malditos Bom Armas Onde é que tá as armas? Não Cadê as armas? Careta Pata desbloqueada Ah, tem aqui um tridente Um martelo Razor Deixa eu ver o que que tá desbloqueado afinal Ah, o cestinho de borboletas Uma vara de pescar Dá pra gente fazer também Hum De comida nada Cara, eu acho que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Esse tridente Galera O que que isso faz? Cavuca só? Deve ser bem a gente plantar Ou não Não, maldito Planta aqui Sou muito plantador de árvores Se não vem aqui o guardião da floresta E nos ataca galera Deixa eu guardar aqui A galera disse pra eu plantar Pra eu plantar as seeds Naquela farm que tinha aparecido ali embaixo E é isso que eu vou fazer Eu tenho que encontrar mais Ah, vou cavar aqui com a pá Cadê minha pá? Não Fica de noite Os malditos fogem Eu quero utilizar a pá Pronto Coloquei a pá Agora eu quero cavar aqui Pode ser que saia um item errado Ou então um fantasma Porcos Ataquem o fantasma Os meus porcos são selvagens Porco, ataquem o fantasma Isso aí Bate nele, bate nele Eu ia ajudar eles Mas eu não quero Mexer com o fantasma não Isso aí Galera, façam um exército de porcos Pra vocês Porque vale muito a pena O bichinho Ajuda a gente mesmo Cadê? Vamos colocar aqui Pronto Vamos ficar aqui em volta da fogueira Não vamos poder sair de perto daqui Porque Olha o porco, tá comendo, maldito Porque os porcos Eles De noite Gostam de ficar perto da fogueira E se eu me afastar Eles vão sair daqui Enquanto isso Deixa eu ver De certo Eu vou fazer uma lâmina Aqui a vara de pescar Utiliza duas Eu vou fazer uma vara de pescar também Pode ser que a gente pesque um tubarão Pronto Hum Aqui no martelo não tem nada Cutstone O que é isso? Oh Blocos de pedra Não, não quero dropar não Eu quero usar ele Não, maldito Ok, não sei usar esse bloco de pedra Eu tenho que olhar A wiki Pra ver O que a gente vai fazer com aquilo Galera Galera Eu vou ficar aqui paradinho Pros porcos Serem de perto de mim E quando ficar de dia Eu volto Olha Os malditos começaram a dormir Porcos malditos Eu vou jogar um ali pra dentro Galera Pra dentro da boca da minhoca Peraí, por Vamos empurrar ele pra ali Chega aí, presuntinho Vai, entra Vai, vai Vamos por um pouquinho E Aí Mas Mas se eu pular eu vou sozinho Tenho quase certeza Por isso eu não vou pular não Eu vou deixar ele dormindo ali dentro da boca A boca fecha Maldito Bom Vamos esperar que o dia nasça Fez-se luz Está dia novamente, galera E nós vamos fazer Sabe o que? Vamos lá Naquela Ai meu Deus Estou cheio de fome Deixa eu comer Deixa eu cozinhar essas plantas Sou muito cozinhador Se eu comer a planta Será que a mensalidade vai diminuir? Mensalidade está 78 Cadê a planta que eu cozinhei? Sumiu Ok, vou comer Cenoura mesmo Pronto Estamos com a vida cheia Só ficou um porquinho comigo Os outros foram embora Porco Vem comigo Oh, maldito Vou ter que dar mais carne pra ele Porcos malditos Gulosos Pronto Vem comigo Você só Vamos ali enfrentar Aquela colmeia de abelha Que tem aqui embaixo Deixa eu ver no minimap Onde está Está aqui Ok, é só eu vir reto Vem comigo porquinho Eles foram de grande serventia, galera Pra gente enfrentar O lobo Ou o cachorro do mato Como queiram chamar E só fiquei Eu comecei a gravar tarde Porque eu estava assustado Queria fugir deles Do cachorro do mato E não gravei A tempo De aparecer Mas são São bichos Feios Opa, está aqui Que eu já estou ouvindo abelhas Já estou ouvindo abelhinhas Cadê elas? Ali uma Aqui uma, galera Vamos ver se o porco Vai dar conta dela Ataca, porco Ataca ela Matou Agora está vindo um monte de abelha Em cima do porco Se ferrou o porco Mas ele é lutador, galera Ele é lutador de boxe Deixa eu ficar aqui perto dele Ele está fugindo Olha lá que o meu deus abelhas Ih, a abelha está picando Um porquinho todo Está picando os dois porcos Beleza Eles estão dropando Estão dropando Eu vou pegar Porque elas estão dropando Deixa eu virar aqui a câmera Pega Temos um ferrão de abelha, galera As abelhas não atacam A gente não está atacando Só os porcos Eu fui inteligente E não atacar Eu ia deixar que o porco atacasse Vamos pegar o ferrão de abelha Pode ser que Futuramente Ele sirva para alguma coisa Já estamos no nosso oitavo dia Mas eu vou bater, galera Aqui Home time Hora de ir para casa Bom, tem aqui uma abelhinha Eu vou bater aqui, galera Só para ver o que o bicho vai dar Deixa eu comer mais uma coisinha Pronto Ih Isso aí Vamos destruir então Pode ser que drop mel E me gusta mel Não pega Eu pego Isso aí Beleza, galera Pegamos Três favos de mel Ficou aqui uma abelhinha Que eu quero matar uma abelha Ó, maldito Vai picar a tua mãe Será que se eu der Mel para o porco Ele vira nossa? Vem cá, abelhinha Deixa eu te matar um bocadinho Isso aí Ah Não consigo pegar Desiste, desiste Vamos fazer o que, galera? Vamos pescar aqui um pouquinho Como que pesca? Cadê? O que eu estou usando? Fishing hold Então Ah A gente só deve conseguir pescar Naqueles laguinhos que tem por aí, galera Tem alguns Aqui Eu estou aqui Não O que é isso aqui? Eu vi Eu vi ali Nem vi aquilo Uma rodinha Vamos lá embaixo Só para ver A rodinha que tem Nossa Daqui vai sair a aranha gigante, galera Cadê meu Cadê minha Cadê? Está aqui Ah, eu só tenho oito Droga Tem que fazer outro, galera Tem que fazer outro Tem que fazer outro Outro machadinho Beleza E eu vou dropar o que Para botar o machado no lugar? Vou dropar nada Eu vou dropar esse feixe aqui de capim Pronto Dropa aí Dropei E vou usar esse machado Porque nós vamos matar, galera A aranha amarela Que vai sair daqui O porco vai matar Na verdade Foge, foge Foge Foge, veneno Porco, mata a amarela Mata a amarela Não Eu tenho que fugir, velho Ai, meu Deus do céu Estou morrendo Por que? Mata a aranha Mata a aranha, porco Não Muito bem Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Por que eu fui mexer? Ah, ficou só amarela Ficou só amarela, galera Ai, eu vou morrer Foge, veneno Vamos embora Vamos sair daqui, galera Vamos voltar para casa Vamos voltar para casa Vamos voltar para casa Beleza A aranha voltou E eu vou pegar essa carne de aranha Que estava aqui O porco comeu O maldito porco Vamos ver se o porco vai matar ela, galera Eu acho que o porco vai morrer, hein Matou uma Mata a amarela, velho A amarela Matou A amarela matou o porco, galera Meu Deus Está vindo atrás da gente agora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ela é rápida Isso, voltou para casa Maldito Deixa eu te vigiar Caraca Ela matou o porco, galera Deixa eu ver o que tem aqui Não parece ser um fantasma, não Se for um fantasma Ai, meu Deus Deixa eu fazer aqui uma tocha Pronto Deixa eu cavar aqui embaixo Só para ver o que tem aqui Cava, maldito Ah, nós já examinamos aquela lápide Caraca A aranha amarela é muito boss Caraca Fiquei assustado Eu realmente fiquei com medo Da aranha amarela Deixa eu ver onde está a minha casa Está ali Aqui vai ser o nosso forte Nós vamos fazer a nossa agricultura Vamos plantar sementes de berries Blueberry E vamos fazer aqui o nosso forte, galera Aqui perto da casinha do porco Aquela aranha maldita amarela Me assustou Ela não era gigantescamente gigante Mas era muito forte E ela pulava longe Eu não sei como ela conseguia pular tão longe assim Vamos deixar a nossa lareira acesa Pronto Assim o mal não nos ataca Olha que maldito Boca de Ó Fiquei bonitinho aqui Ó Show Vou até tirar um print Não, vou tirar print Não, vou tirar Não Depois eu pego Ó o Wilson coçando a orelha Beleza, galera Então esse vídeo Ele vai ficar por aqui Nós vimos nosso exército de porco Matando os cachorros da floresta Vimos eles também enfrentando o exército de abelhas E derrotando todas E o meu porquinho só morreu Para a aranha amarela Maldita aranha amarela Eu vou fazer uma espadinha Vou ter que derrotar aquela Ah, tá aqui Eu posso fazer uma lança, galera Ó Fiz uma lança Vou colocar ela no lugar do que? No lugar do Daqui Pronto Vamos plantar isso Assim o dono da floresta não nos ataca E a gente pode equipar a nossa lança, galera Agora nós temos uma lança Para enfrentar os nossos perigos Mas beleza, galera Esse vídeo então Ele vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri